Vamos lá então, continuar com o nosso estudo sobre o Apocalipse. Estamos no capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo, aqui está a palavra santo, mas no original mesmo deveria estar aqui em hebraico, kadosh, tá bom? Já estou te explicando isso, que significa separado e não santo. O verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, verso 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a palavra, a minha palavra, e não negaste o meu nome, verso 9. Eis farei que alguns dos que são da cenagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram, essa palavra aqui não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, verso 11. Venho sem demora, conserve o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, ao vencedor, faloei coruna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, a vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Por que eu falei aqui meu Deus, meu Deus, meu Deus? Porque aqui tem uma questão que eu preciso explicar depois, por isso que eu falei, mas o certo seria aqui meu Pai. Quem tem ouvidos ouço o que os Espíritos dizem as igrejas. Ok, só até aí. Então são 13 versículos. Eu li um pouco rápido agora, só para a gente ganhar tempo, mas agora a gente vai abordar de uma forma mais calma, calma, calma. Não se desespere, tá? Temos aqui a Bíblia original, em grego também, como foi escrito. E a gente vai então começar. Aliás, não são 13 versículos, perdão. Começa no verso 7, Filadélfia. Sard já abordamos nos vídeos passados. Inclusive, convido você a assistir a playlist completa dos vídeos passados, onde eu explico os versículos anteriores do Apocalipse, tá bom? Todos no original, em grego, como foi escrito em Nova Aliança. E desde o 1 até onde a gente já está. Está no canal Romulo Ribeiro no YouTube. Vá para lá, assista a playlist do Apocalipse Explicado. E aproveita e já compartilha, deixa o like, se inscreve para não perder nenhum vídeo. E ativa as notificações do sininho, marcando para todas as notificações. Para assim você não perder nenhum vídeo do canal. Voltando. Então, é o anjo da igreja em Filadélfia. Então, você sabe o que é anjo aqui, né? Estrela, no grego, ángelo. Era o mensageiro daquela localidade. Provavelmente o pregador. Filadélfia. Essa palavra aqui, em grego, você vai encontrar aqui, Filadélfia. Filadélfia, que significa basicamente o amor fraternal, amor de irmãos. Filós. Então, o Messias está dizendo, olha, ao mensageiro lá de Filadélfia, você vai escrever, João. Está bom? Escreve o seguinte, estas coisas diz o santo aqui, está dizendo. Essa palavra santo aqui, no grego, verso 7, está aqui, olha. Então, o anjo da igreja ali em Filadélfia, né? Eclesias, Filadélfia, escreve. Estas coisas diz o santo. A palavra santo, em grego, é aquela ali. Agios. Agios. Ela não condiz muito com a real origem da palavra, que é kadosh. Existe uma diferença. Por isso que eu não falo a palavra santo. Essa palavra santa está um pouquinho deturpada. O certo seria kadosh, separado, ou puro, puríssimo. Mas se você quiser entender como um santo, porque o teu cérebro já aprendeu isso, tudo bem. Aos poucos a gente vai mudando. O verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aqui, bom, aqui é uma característica do Messias. Ele é kadosh, também assim como o pai. Ou seja, ele é puro. Outro atributo dele, o verdadeiro. Em João 14,6, ele vai falar assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. Então, o verdadeiro, olha só. Outra característica, aquele que tem a chave de Davi. Como assim? O que é essa chave de Davi? Que abre e ninguém fechará, fecha e ninguém abrirá. Até aqui. Símbolo de autoridade do Messias. Descendente de Davi. Mencionado aqui, em relação com a porta aberta do verso 8. Aqui no verso 8, você encontra uma porta aberta. Está fazendo uma correlação com isso. Diante de ti, eu coloco uma porta aberta. Que ninguém pode fechar. Já vamos entrar ali. Então, as referências dessa chave de Davi, para você entender. Está aqui. Por exemplo, Isaías 22, 22. Leia aí. Porém, sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Está falando aqui da própria salvação. A porta do evangelho. Olha só. Já vai entender aqui agora. Porque que abre e ninguém fechará. Está no controle dele. Quando ele fecha, ninguém abre. Então, essa porta está totalmente no controle dele. É uma linguagem metafórica. Conheço as tuas obras. Eu sei o que você está fazendo. Eis que tenho posto diante de ti. Olha, tenho posto diante de ti. Na tua frente, uma porta aberta. A qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, olha só. Ele, o Messias, está mantendo esta porta aberta. Ninguém podia fechar. Era uma igreja que tinha pouca força. Ou seja. Só que, ao mesmo tempo que tem pouca força própria, ela tem a força do Messias. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por isso, ela se fazia forte nesse ponto. Guardar a palavra e não negar o nome dele. A prova que a igreja ama o Messias é essa, sabia? Está lá em João. Quando o próprio Messias fala. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Será amado de meu pai, viremos a ele, faremos nele morada. Então, quem pratica os mandamentos, quem guarda a palavra, é esse que ama o Messias. Esse é salvo. Então, essa era uma igreja que tinha essa característica. Então, vamos ver aqui no original até o verso 8, tá bom? Vou mostrar aqui para você. Então, as obras a gente já leu antes. Vamos lá. Aqui, ó. Só pegar aqui uma luz. Vamos ver. Está um pouco escuro, né? Vamos ver ali. 8. Com estas obras. Teu posto de uma porta aberta. Essa é uma porta ali, é turan. 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 A qual ninguém pode fechar. Tem pouca força. Mas ali, ó. Guardaste. Guardaste. Veja bem essa palavra. Guardaste. Aí está escrito em grego. Eteres. Como é que é? Eteresas. Só que dá para falar até etirisas. Porque tem um leve acentozinho naquela terceira letra ali. Que parece um N. Aqui ele tem som de E. Mas como tem um acento. Então, vai ser dito etirisas. Etire. E depois do som de R, é E fechado. Então, etiresas. Tá bom? E tem dois acentos aí. Eteresas. Então, guardaste. É guardar. Vem do verbo teirel. Que significa guardar. E depois, etereçou, guardarei. Que nós vamos abordar aqui já no versículo 10. Muitos confundem com arrebatamento. Péreo tribunal. Então, vamos lá. Não negou o nome. Guardou a palavra. Ok. Vamos para o verso 9. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás. De novo aqui. Fala da sinagoga de Satanás. Desses que a si mesmo se declaram, mas não são. A gente já abordou isso nos dias passados. Olha a prova do que eu acabei de falar antes. Lá no evangelho de João. Lá diz aquilo que eu falei antes. Aquele que tem a minha palavra e aguarda, pratica isso, é o que me ama. Então, viremos até ele e amaremos. Faremos nele morada. E ele fala aqui. Olha só. O Messias dizendo que ama esta igreja. Porque ele vai aqui derrotar, vamos dizer assim, de certa forma. Fazer eles se prostrarem aos pés dessa igreja. Essas pessoas aqui. Então, olha que coisa interessante, né? E aí, a prova da fidelidade. Por que guardar... Bom, antes disso, deixa eu só mostrar o verso 9 aqui no original. Porque aqui a gente vai entrar já no verso 10. E a gente vai falar sobre um pouco de outra coisa. Vamos lá. Verso 9 aqui, no original em grego. Para você ver. Então, ali. Vai fazer com que aqueles que são da sinagoga de Satanás, né? Que se dizem ali e não são. Mentem. Ou seja. Complicado, né? Hoje isso aí. Farei eles mesmos se prostrar ali, ó. Diante dos seus pés. E conheçam que eu amei a ti. Olha só. Que interessante. Agora vamos para o verso 10. Vamos lá. Olha isso. Aqui que muita gente confunde e usa esse versículo para provar e tentar provar que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Misericórdia, meu irmão. As cartas da igreja. As cartas para as sete igrejas são especificamente para aquela época. Tudo o que está aqui escrito já aconteceu naquela época. Essas cartas já foram entregues, meu irmão, há dois mil anos atrás. Tá? E aí o texto diz assim. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Agora vamos ver aqui esse texto no original para você entender. Verso 10. Aqui não está falando de arrebatamento nenhum, meu irmão. Você viu a palavra arrebatamento aí? Eu não. Então, olha lá. Verso 10. Preste muita atenção. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da aprovação a que está para vir sobre o mundo todo para provar os que habitam sobre a terra. No original está assim. Só que, por exemplo, o Messias está falando aqui de que eles estavam guardando a palavra. Por que guardaste? Olha só. Esse guardar aqui é o mesmo etírisas. A palavra, tem um logo ali, logo, né? Logon. Da minha perseverança, também eu te guardarei. E é aqui que está a chave. Essa palavra guardarei aqui, ó. É teresou. Teresou. Essa palavra teresou aqui, sabe o que que significa? Proteger entre. Ou seja, proteger na terra, não fora dela. Guardar na própria terra e não tirar para fora da terra. Essa palavra teresou não tem nada a ver com ser arrebatado para fora da terra, não, meu irmão. Não existe isso aqui nesse texto. Além disso, esse vocábulo aqui, ek, essa ligação aqui que eu vou te mostrar agora. Então, porque guardaste pela minha perseverança, também eu te guardarei. Também eu te guardarei. Esse ek aqui, ele dá a entender que não é guardar fora da tribulação ou perseguição, meu irmão. E sim, guardar na tribulação. Dentro dela, durante ela. Veja só. Vou ler o texto em grego para você aqui. O que você está vendo aqui é o Messias apenas dizendo vai vir perseguição, vai vir tribulação. Eu não vou tirar vocês disso, mas eu vou guardar vocês nisso. O texto não está falando, olha, eu vou arrebatar vocês antes da hora da aprovação. Eu vou guardar aqui, quando acontecer a aprovação. Não está falando de tirar antes, não. Até porque, se tirar antes, significa então que, espera aí. Então, ele vai arrebatar aqui a igreja antes da tribulação futura. E todos os outros profetas que já morreram lá em cova de leão, morto de fome, morto de sede, morto açoitado, morto crucificado, morto cerrado ao meio, morto decapitado, morto degolado. Tudo que aquilo lá, sei lá, deixa lá. Você é melhor do que os profetas, os apóstolos e tudo mais. Você é melhor. Ou seja, você merece ser tirado da terra. Nossa, ele vai guardar você. Ou seja, vai tirar você da terra para você não sofrer o que todos os outros sofreram. Por quê? Porque você é melhor, você é mais puro. Você que faz um monte de coisa errada aí, você é melhor que os profetas do passado, meu irmão. Então, você merece ser livrado, né? Você acha que é isso que o texto está dizendo? É óbvio que não. Esse texto aqui está dizendo, primeiro ponto, Isso aqui era uma aprovação para aquela época. A primeira coisa que você tem que entender é isso. A carta de Filadélfia, entenda, está aqui, ó. O anjo da igreja em Filadélfia. É para aquela época, meu irmão, de Filadélfia. Essa carta já foi entregue, eles já leram isso. Tudo que está aqui já aconteceu nessas cartas, tá? Nesse sentido. Com exceção das recompensas, que é lá o vencedor, a pedra branca, a coluna. Isso ainda vai acontecer. Agora, isso aqui, você tem que entender o seguinte. Como essa igreja, o que ela fez? Ela guardou a palavra da minha perseverança. Quando que ela guardou? Está aqui a outra referência. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando foi feito isso? Há dois mil anos atrás. Por que guardaste quando? Há dois mil anos atrás. Então, quando que eles seriam livrados ou protegidos, na verdade, na terra, durante a aprovação que havia sobre o mundo? Há dois mil anos atrás. E veio isso. Compreendeu? Então, você não pode pegar um texto e interpretar assim, não, mas isso aqui é o arrebatamento da igreja. Meu irmão, esse texto sequer está falando de arrebatamento. Tem que cuidar desse arrebatamento. É arpazo. Você não encontra aqui no grego nenhuma palavra arpazo. Você ouviu falar aqui antes o versículo e você não encontrou arpazo nenhum aqui. A palavra arpazo é arrebatamento. Arpaga a sua meta, seremos arrebatados. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Não está aqui. Então, as pessoas confundem muito esse texto e ficam usando de uma forma completamente equivocada para querer defender arrebatamento pré-tribulação. A Bíblia não ensina isso em nenhum momento. A questão de arrebatamento antes da tribulação é a completa má interpretação da Bíblia. Apocalipse 13, 7 foi dada autoridade para a besta vencer a igreja. Vai matar muitos. A perseguição vai vir, meu irmão. E não vão ser livrados. Apocalipse 6, nós vamos entrar depois. Vai falar lá da decapitação no quinto selo dos eleitos, da igreja, meu irmão. Então, não vai ser livrado nada, cara. A igreja vai ser perseguida e morta. A realidade é essa. Então, assim, as pessoas pegam um textinho que eles abraçam. Ah, vai ser livrado. Vou crer nisso. Tá, então você pega depois lá Apocalipse 6. Eu vou abrir aqui agora, inclusive, para comprovar. Pega Apocalipse 6 aqui. Você vê o quinto selo. Quando abriu o quinto selo de baixo do altar, estavam as almas dos que tinham sido mortos por causa do quê? Da palavra do Criador. Ou seja, crentes. Quando? Que vai haver a justiça? Foi dito, olha. Repouso um pouco mais aí. Até que se complete o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos igualmente como eles foram. Cadê? Cadê livramento de tribulação aqui? Isso é forçar o texto. É inventar. Então, pessoal, está na hora de acordar. Está tarde já. Está tarde para a igreja atual perceber que as coisas não são como você quer. As coisas são como a Escritura manda e como a Escritura diz. E se nós não respeitarmos o que o texto diz de verdade, você vai entrar brecha para a heresia. E aí você vai ver todas essas blasfêmas que estão dizendo por aí. Gente, inclusive, inventando data de arrebatamento de igreja. É o que mais tem aí. Esses metidos a profetinhas do amanhã. Não é porque vai acontecer em abril, é porque vai acontecer em setembro e não acontece nunca. Hereges, falsos mestres, falsos profetas estão enganando você. A Bíblia não ensina isso. Então, é isso. Agora, está, Romulo, então? Como é que pode? A aprovação que vai vir sobre o mundo inteiro para experimentar os capítulos sobre a Terra, meu irmão. Mundo inteiro para aquela época, você pode traduzir como aquela região. Onde é que estava é a igreja de Filadélfia ali. Em Filadélfia. Por quê? Porque durante a tribulação, meu irmão, vai ver quantos bilhões vão morrer. Você vai ver isso lá em Apocalipse 6 e depois lá em Apocalipse 9 também. Nós vamos entrar lá. Muita gente. Muita gente mesmo. Demais. Então, vamos para o verso 11. Vamos ver como é que está o verso 11 aqui no original. Está aqui embaixo que ele começa. Venho sem demora. Conserva. Bem isso mesmo. O que tens. Ou seja, continua vivendo aí a vida no Evangelho. Para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, a tua vitória. A coroa ali está escrito Stefanon. Mesma coisa que a outra lá. Ou seja, é uma palavra para autoridade. É uma palavra para recompensa. É uma palavra para a vida eterna. Verso 12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Aqui é um texto importante também. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu. Vindo a par do meu Deus. E o meu novo nome. Então, olha só. Ao vencedor. Ele sempre dá a recompensa. O vencedor. Que você vai vencer. O eleito vai vencer não por ele mesmo. Mas porque o Criador o escolheu para vencer. Então, ele vai fazer esse eleito perseverar. Falo-ei. Quem é que vai fazer? O Messias vai fazer essa pessoa coluna no santuário. Aqui é uma expressão. Não é que o salvo lá no novo céu, nova terra. Quando foi criado. Vai ser uma coluna parada lá. Sem fazer nada. Não é como se fosse uma coluna de uma obra. De uma construção de uma casa. De um prédio. Não. Aqui está dando uma referência. Olha. Uma coluna. É uma coluna. Ela é estática. Ela nunca pode sair dali. Não tem como. Está bem fixada. Foi feito o alicerce. Foi feita a sapata. Foi feita os ferros. A coluna. O concreto. Então. Coluna. É uma coisa firme. Está dizendo que uma vez salvo. Você vai herdar a vida eterna. E não tem como perder isso. Compreendeu? É nesse sentido que o Messias quer ensinar aqui. Tanto é que daí ele dá ênfase. Só um instantinho aqui pessoal. E ele fala aqui. E daí jamais sairá. Ou seja. Uma coluna não tem como sair dali mesmo. Vamos ver que você coloca uma coluna ali. Não sai mais. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Veja. Ele fala aqui. Meu Deus. Uma vez. Meu Deus aqui duas vezes. Meu Deus três vezes. E meu Deus quatro vezes. Quatro vezes. Em um único versículo. Em Apocalipse 3.12. O Messias fala. Meu Deus. Mesmo já glorificado. Lembre-se que o Messias aqui já está glorificado. Ou seja. Mesmo recebendo a plenitude da divindade. Sendo glorificado. Coroado. Herdado. Todas as coisas. Ele continua chamando. Meu Deus. Considerando o Pai. Como se fosse a divindade superior dele. E por isso que ele fala isso. Ou seja. Mais uma referência. Inclusive eu expliquei sobre isso. Nesse vídeo aqui. Que o Messias e o Pai. Não são iguais em atributos. Totalmente. São quase. O Pai continua sendo maior. Então gravarei também sobre ele. O nome do meu Pai. O nome da cidade do meu Pai. Olha só. A nova Jerusalém. Que é o meu novo nome. Então olha só. Isso aqui significa o que? O Messias está dando ali. As definições. Que você vai pertencer a ele. Que a igreja pertence a ele. Individualmente. Cada nome. Cada pessoa. Então. É como se fosse uma patente. Como se fosse uma propriedade. Como se eles fossem o seu dono. Olha que benção. Então assim. Isso é muito interessante. Sabe? Tem muita coisa. A nova Jerusalém. O nome da cidade. Olha só. Vai ter o nome da cidade. A nova Jerusalém. Que desce do céu. Isso vai acontecer lá. Quando ele for formar. Novo céu. Nova terra. Vai demorar um tempo ainda. Tá bom? E o meu novo nome. Então veja. Ainda vai ter um novo nome para o Messias. Hoje você conhece ele como o Messias. Yahusha Hamashia. Muitos conhecem como Jesus. Jesus Cristo. Mas ele vai ter um novo nome. Olha que interessante. Quem tem ouvido os ouça o que o Espírito diz. As igrejas. O original aqui para o verso 12. Em hebraico. Em grego. Eu vou só mostrar para você. Está aqui. Para a gente encerrar. Está ali. O vencedor. Nikon. Vencedor. Marca de câmera fotográfica. Farei o mesmo. Farei ele. Coluna. No santuário aí. Do meu Deus. Ali. Mu Teu. Teu Mu. E não vai sair. Não vai sair. No caso. Escreverei sobre ele aí. Da parte do meu Deus. Da cidade. Não tem mistério aí. Não tem mistério aí. É basicamente a mesma coisa. E é isso. Então. Interessante né pessoal. Muito interessante mesmo. Isso nos enche de esperança. Isso nos enche de esperança. O próximo vídeo vai ser sobre a igreja em Laodiceia. Que inclusive é a última. E daí a gente vai encerrar as cartas. E a gente vai entrar no capítulo 4. Depois. Ok. Não perca os próximos vídeos. Compartilha. Deixa o like. Deixa o joinha. É isso. Grande abraço. Fique na paz. Até a próxima.